Muitas lendas são contadas em cada canto do Brasil, mas nenhuma se pareceu com essa que agora irei narrar. Meu nome é André, tenho 32 anos, resido na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E a história aconteceu com meu avô Ladislau, conhecido lá no interior como Sr. Lau, minha mãe Magali e meu pai Fábio. O ano era de 1983. E assim aconteceu. Na pequena cidade conhecida como Córrego Razo, vivia um agricultor aposentado. Após o nascimento do seu único filho, sua querida esposa contraiu uma doença no parto e não sobreviveu. E ele teve que cuidar sozinho do filho. Quando completou a maioridade, o rapaz foi trabalhar na capital do estado e o velho Sr. Lau ficou só. E para ocupar o seu dia, começou a cultivar morangos silvestres em sua pequena propriedade. Apesar da cidade estar localizada na região mais seca do Brasil, Córrego Razo era como um oásis no semiárido nordestino, pois sua localização se dá em uma região montanhosa do estado. E o clima é muito ameno, com períodos regulares de chuva. Por conta disso, a cidade é propícia para o cultivo de plantas originárias de regiões frias ou temperadas. Fábio, filho do Sr. Lau, era chamado por ele de Ibinho. Ibinho, em suas férias de trabalho da cidade grande, gostava de passear uns dias fazendo companhia ao seu pai em Córrego Razo. Ele era muito apegado ao pai e só não ficou no município porque recebeu uma proposta de emprego em uma fábrica de tecidos em João Pessoa. E o que ele ganhava lá, dava para as despesas e ainda ajudar um pouco no sustento do pai. Na capital, meu pai conheceu minha mãe e a convidou para passar as férias com ele na casa do meu avô em Córrego Razo. Minha mãe se chama Magali. Imediatamente ela aceitou, já que queria se afastar um pouco da cidade grande. Era por volta das 18 horas, quando meu pai e minha mãe chegaram na casa do vovô Lau. Depois de ter apresentado sua namorada ao meu avô, meu pai quis saber como estava a roça e se vovô havia diminuído o ritmo de trabalho, pois ele não queria que vovô adoecesse, com ele morando muito longe. Vovô Lau explicou que teve que diminuir, mas não por conta da saúde, e sim porque ali apareceu uma coisa que rondava a região e obrigava a todos a saírem mais tarde para trabalhar e voltar mais cedo. Meu pai quis saber que tipo de coisa era essa, que estava impedindo o trabalho das pessoas. Vovô puxou uma cadeira e apontando para as outras, convidou o casal para se sentar. Pegou uma caneca de café e tomando um gole falou. Filho, existe uma criatura aqui que assusta até os animais e eu não sei o nome. Só sei que parece ser demoníaca. É um animal muito estranho. Tem cabeça de bode, corpo de lagarto, possui chifres, tem asas iguais a de morcegos, braços pequenos como os de um macaco, garras afiadas e tem um rabo em formato de uma ponta de flecha. Essa criatura come cabritos, filhotes de tatu, olhos e línguas de qualquer outro animal, inclusive do ser humano que estiver no caminho dela. Essa criatura também gosta do nosso sangue e depois que ela se sacia das partes preferidas dela, ela joga o resto fora. Magalu, assustada, falou. Mas que criatura horrível, senhor Lau. E o vovô disse. Pois é, minha filha. Quando a noite se aproxima, essa fera costuma aparecer. Antes ela só aparecia lá pelas três ou quatro horas da manhã. Agora ela aparece assim que a noite cai e só desaparece aos primeiros raios de sol. Meu pai, apesar de saber que vovô não era de inventar histórias, achou aquilo tudo bem absurdo e então falou. Mas pai, o senhor viu esse ser? Se não viu, como é que o senhor sabe que ele é assim? E como o senhor sabe que tipo de comida ele come? Meu avô então falou. Olha, filho, vê, eu não vi. Mas um amigo meu, muito lúcido e fiel, viu e me contou como ele é e o que ele gosta de comer. E completando, vovô falou. Vou te contar toda a história que aconteceu comigo quando eu fui lá no alto da serra pegar mudas de morangos silvestres para plantar aqui embaixo. E vou contar também como essa criatura surgiu. Após ter subido a serra e conseguido coletar várias mudas e já me preparava para fazer meu trabalho de volta, quando vi uma senhora que parecia ser bem idosa. Ela era muito curvada e andava de forma estranha. Os joelhos eram virados para trás. Ela parecia estar com dores, já que gritava desesperada a cada passo que dava. Eu imediatamente apaguei meu lampião para que ela não notasse a minha presença. Aliás, nem precisava da luz dele para enxergar, pois a velha senhora tinha uma espécie de cajado e na ponta dele saiu uma luz como de uma lanterna, só que era toda esverdeada. Essa senhora fincou o cajado no chão. Parecia que ela queria que o local ficasse iluminado. Pegou umas pedras e fez uma espécie de altar. Em seguida, ela pegou uma caixa e colocou sobre esse altar. E de dentro da caixa, ela tirou um cabrito e um filhote de tatu. Ela arrancou suas vestes e as jogou longe. Matou os animais e espalhou o sangue deles no altar improvisado. E ficou gritando umas palavras que nem conheço. E depois se deitou naquele altar e espalhou aquele sangue no corpo. Nesse momento, veio um ser muito grande, todo avermelhado e com olhos negros. Tinha cascos nos lugares dos pés. E olhando para aquela senhora, tocou uma de suas gás na barriga dela e simplesmente desapareceu. Alguns segundos depois, a barriga daquela mulher cresceu e ela mais uma vez gritou de dor. Então uma bola avermelhada saiu da barriga dela e com muita velocidade, a bola desapareceu na escuridão. Quando voltei meus olhos para o altar, aquela senhora já não estava mais lá. Havia desaparecido. O cajado se afundou para dentro da terra e também desapareceu. Fiquei por alguns minutos ali parado, sem me mexer. Não queria ser notado por alguma criatura estranha que porventura estivesse ali. Como nada aconteceu, eu resolvi sair do local onde me encontrava e rapidamente desci da montanha, sem acender meu lampião. Depois desse acontecimento, eu notei que estranhas coisas começaram a acontecer por aqui. Os animais ficaram mais agitados, o clima ficou mais confuso, chuvas repentinas caíam, mesmo fora de época. Às vezes eu ouvia pavorosos gritos na escuridão e em seguida via também o céu ficar avermelhado à noite. Depois de alguns dias, começaram a surgir rumores que uma estranha criatura alada sobrevoava a região. Meus amigos agricultores relataram aparições dela na madrugada. O compadre Quinzinho me contou que ele e alguns de seus companheiros estavam vindo da capital, pois haviam entregado suas hortaliças no mercado central. Era por volta das duas e trinta da madrugada. Eles já estavam chegando aqui, em Corrego Raso. Quando viram uma caminhonete na estrada, com pisca-alerta ligado, haviam dois rapazes sinalizando, pedindo ajuda. Eles pararam para ver o que estava acontecendo. Ele me disse que assim que desceram do carro, ouviram um barulho de asas batendo e instintivamente olharam para cima e viram aquela estranha criatura que estava logo acima deles. Ela os encarou e rapidamente veio para cima e pegou um dos rapazes da caminhonete e ele se debatia em suas garras. Quinzinho disse que ficaram paralisados pelo medo, mas viram que aquele monstro abocanhou o rosto do pobre rapaz, arrancou-lhe os olhos e logo em seguida ficou sugando o sangue que escorria da ferida. E o corpo se debatia, mas a fera sugava com muita vontade. Quando não havia mais vida e nem sangue da vítima, a criatura simplesmente atirou o corpo e logo em seguida, batendo fortemente as asas, desapareceu. Quinzinho disse que eles mal puderam acreditar no que viram. Estavam perplexos com a violência e a rapidez que tudo aconteceu. Meu compadre descreveu a criatura como exatamente a que descrevi para vocês. Meu pai e minha mãe ficaram boquiabertos ao ouvirem a fantástica e assustadora história do vovô. E vovô ainda completou dizendo que a criatura tinha tudo para ser uma cria nascida da união da velha bruxa com aquele demoníaco ser. Aquele ser que ele viu lá no alto da serra. Afinal, a criatura surgiu logo após ele ter testemunhado a união da bruxa com o demônio. Vovô achou que a esfera vermelha que saiu da bruxa era a criatura. Enquanto vovô explicava a teoria dele em relação à aparição da criatura, meu pai e minha mãe ouviram um forte bater de asas e pediram que vovô interrompesse a história para ouvir o que eles ouviram. Assim que ficou tudo em silêncio, todos ouviram não só o forte bater de asas, como também os berros de um cabrito. Vovô imediatamente pegou sua velha espingarda, apontou e acertou um tiro na criatura que sobrevoava seu terreiro, levando um cabrito em suas garras. A criatura soltou um grito jamais ouvido. Era muito aterrorizante. E ele então caiu. O impacto dela ao chão provocou até um pequeno tremor nas paredes da casa. Vovô queria ir lá fora com a espingarda para liquidar a criatura, mas papai pediu que ele não fosse, pois ele não conhecia o monstro e a criatura ferida poderia ser mais perigosa. Vovô aceitando os argumentos de papai resolveu ficar dentro de casa mesmo. Alguns movimentos como se algo se arrastasse pelo chão e grunhidos de dor aconteceram lá fora. Depois, tudo se aquietou. Passadas algumas horas de vigília para se certificarem que nada mais iria acontecer, o cansaço venceu a todos e então se recolheram para dormir. Na manhã seguinte, bem cedo, alguém bateu na porta. Vovô atendeu e em frente dele estava um garoto que deveria ter em torno de oito anos de idade. E olhando para vovô falou, por favor, tenho fome. Tem algo que eu possa comer? Vovô não conhecia aquele garoto, nem tampouco sabia de onde ele vinha. Mas olhando ao redor perguntou, qual seu nome? Quem são seus pais? O garoto, dizendo a se chamar ele e eu, disse que não tinha paz, era sozinho no mundo. Falou apenas que tinha fome e que queria algo para comer. Vovô o convidou para entrar e lhe ofertou uma caneca de café, bolo e alguns pedaços de mandioca. O garoto comeu tudo vorazmente e em seguida perguntou se tinha também algum pedaço de carne. Vovô estranhou o pedido, mas deu a ele alguns pedaços de carne de bode que havia sobrado da janta da noite anterior. E o garoto, com bastante vontade, comeu toda a carne que havia. No final da refeição, agradeceu e, se despedindo, ia se dirigindo à saída. No entanto, foi impedido por vovô, que perguntou se ele tinha onde ficar. O garoto falou que estava acostumado a dormir ao relento, desde a morte de sua mãe. Vovô disse que ele poderia ficar na casa dele, pois havia uma cama para que ele descansasse ali. O garoto falou que, se ele pudesse ficar no estábulo com o burro, ele aceitaria, mas dentro da casa ele não queria não, pois estava acostumado a dormir no chão e estranharia uma cama. Apesar de não concordar com a fala do garoto, vovô não fez objeção, pois poderia convencê-lo uma outra hora. O garoto imediatamente correu para o local, dizendo que iria dormir um pouco, já que andou a noite toda. Quando meu pai e minha mãe acordaram e fizeram seus desjejums, vovô lhes contou a estranha história do garoto que apareceu ali, logo pela manhã cedo. Após a refeição, o casal quis ir até o estábulo ver o garoto, e vovô pediu que não fizessem barulho, porque o garoto precisava dormir. Ao abrirem o portão do lugar, não conseguiram ver nada, pois o local estava completamente escuro, e um forte odor de carne apodrecida impregnava o lugar. Papai, com seu isqueiro, acendeu o lampião que ficava próximo à entrada. Quando a luz tomou conta, ele viu algo pendurado na travessa de madeira próxima mal telhada. Parecia ser uma espécie de morcego, mas era bem grande, do tamanho de um humano. Não dava para ver o que era, pois aquela criatura tinha enormes asas que cobriam todo o corpo, inclusive a cabeça. Com curiosidade, papai levantou um pouco mais o braço que segurava o lampião e iluminou a criatura. Nesse momento, as asas abriram e eles puderam ver que era um garoto. E o vovô falou, é ele e eu, o garoto que esteve em casa. Como que por instinto, o garoto deu um apavorante grito e voou para um lugar mais alto. E todos puderam ver que os olhos dele não eram mais humanos, eram avermelhados. E apesar de possuir asas, ainda assim, era o mesmo menino que vovô havia alimentado mais cedo. Muito assustados, papai, mamãe e vovô correram para a saída e imediatamente fecharam, deixando aquela coisa lá dentro. Vovô então falou, esse garoto está possuído, temos que chamar o padre. Mamãe assustada olhando para os dois e depois falou, não parece estar possuído, ele parece que é o próprio demônio. E se for aquela criatura que mata pessoas, ele pode então matar o padre. Vovô, no entanto, falou que o garoto não era criatura e explicou que a criatura tem cabeça de bode e corpo de lagarto. E o que estava no estábulo não era assim. Apesar de aceitar esses argumentos, mamãe não acreditava que a possessão do garoto lhe dava asas de morcego. Ainda assim, vovô pediu para que papai fosse até a casa do padre buscá-lo de carro. Disse que ficaria ali e passaria uma corrente na porta do estábulo para prender a criatura. E assim foi feito. Papai e mamãe foram buscar o padre e vovô ficou tomando conta do portão do estábulo. Algum tempo depois, meus pais chegaram com o padre e vovô os esperava sentado em uma cadeira junto à porta. Ele disse que o demônio tentou enganá-lo, falando com a voz do menino, dizendo que estava com medo do monstro que estava lá dentro com ele. E vovô disse que abriu a porta e o garoto estava normal. Mas de repente pulou em cima dele tentando mordê-lo. Mas ele estava com um vidro de água benta e jogou na cara do garoto que gritou de dor e caiu. Ele aproveitou e enrolou corrente no demônio e o prendeu em um tronco que ele usava para amarrar o burro. O padre entrou no estábulo e foi caminhando em direção ao garoto que se contorcia e falava coisas estranhas. O padre rezou pedindo proteção divina e jogou um pouco de água benta no garoto que se contorcia. O ritual de exorcismo então se iniciou. Conforme a batalha progredia, o garoto começou uma metamorfose e o corpo foi mudando. O rosto se transformou em uma cara de bode. O corpo de lagarto também foi ganhando forma diante dos olhos aflitos de todos. O garoto realmente era a criatura sugadora de sangue e o padre intensificou suas orações. O ritual foi se arrastando durante horas e quando a noite já se aproximava, a besta foi voltando à forma humana do garoto e o mau cheiro de carne apodrecida foi dando lugar ao aroma de lírio. O padre orientou que fossem providenciadas roupas limpas e um banho para o garoto que dormia profundamente. Orientou também que as roupas que ele usava não fossem tocadas com as mãos e que fossem queimadas e as cinzas delas deviam ser enterradas em sete palmos de profundidade e que depois disso uma pequena cruz de madeira deveria ser fixada no local e ali permanecer por três dias. Esse tempo era importante para homenagear a Santíssima Trindade. Após as orientações levaram o garoto ainda desacordado para dentro de casa, deram um banho nele conforme as falas do sacerdote, colocaram roupas limpas nele e o deixaram dormindo na cama de vovô. O garoto dormiu por horas. A noite toda e também parte da manhã. Ao acordar, todos estavam reunidos à volta dele. Espantado, o garoto quis saber onde estava e quem eram as pessoas que estavam ali. Depois de apresentar todos, vovô perguntou se ele estava bem e se se lembrava de algo. O menino, um pouco pensativo, chorando, disse que se chamava Daniel e que falou que estava em casa com os pais no estado de Alagoas, quando uma estranha bola vermelha surgiu e parou bem na frente dele. O garoto disse que estava sozinho brincando no quintal e que uma voz estranha surgiu de dentro da bola e falou que ele era agora dela. No exato momento em que a bola surgiu, o menino contou que a mãe e o pai dele foram ao quintal, pois estava de noite e eles perceberam a luz que saía da bola. E a bola naquele momento, de vermelha, tornou-se negra, cresceu, envolveu os pais dele e só se ouviu gritos de dor. E segundos depois, os gritos pararam. A bola voltou a ser vermelha e ele viu que os pais dele foram dissolvidos em uma poça. A bola rapidamente entrou nele e depois ele não se lembrou de mais nada. Meu pai conta que esse menino, depois de uma semana, desapareceu e ninguém teve notícias do paradeiro dele. Isso aconteceu há mais de 30 anos e algumas perguntas não foram respondidas. Não se sabe por que a criatura em forma de menino não se apresentou como Daniel. Por que esse menino foi escolhido para ser essa criatura? Onde esse menino está? E o mais importante, por que ele foi embora? Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a Tamires, autora deste conto. Você já tinha ouvido alguma história parecida? Deixe aí nos comentários. Se quiser nos enviar um conto ou um relato, estaremos deixando nosso e-mail e o nosso WhatsApp na descrição do vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia. Aí nós estamos fazendo um conto ou um conto ou um conto ou um,